E aí família, vai vir novidade aí MT-07 já tá na rampa aqui Tá com escape original A gente tentou fazer um abafador aqui Mas não deu muito certo, não gostei do barulho E aí vai vir uma novidade aí Será que é essa ponteira de escape? Tem mais uma aqui, qual que vai ser, será? Aqui tava Será que é essa, mano? Qual que vai vir agora? Caramba! Ah, essa não dá Essa não dá Tem mais ponteira aí? Caraca, viado, um cano direitão Tem mais uma? Vamos ver qual dessas ponteireiras a gente vai colocar aí Pra vocês aí Pra vocês depois Sentir o barulho aí Cadê a frequinha, Brinho? Da MT aí Tem mais uma ponteira aqui, mano Mano, tá cheio de nave aqui Ó as crianças Só os bebezinhos da NASA Chegou Mais uma, mais uma Mais uma criança aqui, ó Mais uma ali fora Mais uma ponteirinha aqui, família Mano, vou passar pra vocês só verem Qual que a gente vai colocar aí Tá com escape original Depois vocês vão sentir o barulho aí Caralho, tem só o cano da porra Caralho, tem só o cano aqui também, mano Os caras tão ruim na oficina hoje, hein Cadê o meu adesivo? Hoje tá pesado aqui, hein É mesmo? Se não colocar adesivinho ainda, ó É, então Já divulgou adesivo aí o nome do canal aí Pro pessoal se inscrever aí, ó Se inscreve aí, ó Os caras tão pesados aí, mano Tá pesado, hein, mano Ó o Mazinho aí, ó Da oficina também O Mazinho Moto Rei O Mazinho Moto Rei O Mazinho Moto Rei Tomei sorte aqui, ó Revisando Segue meu canal aí, família Aí, ó O Mazinho Moto Blog Mano, tem mais uma aqui, ó Moto de treino aí, mano Tá pesado hoje Aí tem mais uma aqui fora, ó Mano, a motinha do moleque aqui Tá top aqui fora, hein Senti só a criancinha aí, ó Mano, da horinha Moleque deu uma atenção Até com o adesivinho aqui já, ó O Mazinho Moto Blog Mano, a motinha tá da hora aí E as criancinha aqui, ó E agora tem mais uma aqui, ó O cara já vai representar aqui, hein Obrigado, vou lançar uma hora Para lá, né Ó Já vai limpar aí E lançar mais uma adesiva aqui, ó O que é a gente colocar aqui assim? Fica da hora Já lançou adesiva aí, hein Valeu E é isso aí, família Esse vídeo aqui vai ser sobre o escape aí Que a gente vai colocar uma ponteira diretona ali Tem quatro ponteiras ali E já, já vai Decidir, é verdade, mano Isso, vamos decidir Vai ficar pelo, hein Vamos decidir aí qual que a gente vai colocar aí Nem o motocacachorro tem essa, hein, pi Vai ficar da hora, hein Ó Mais um carimbo aí do Helio Tu bota o blog aí Já se inscreve no canal aí, família Deixa muito like aí Compartilha esse vídeo da gente aí E agora vamos encostar aqui, mano Só um foguete da NASA, mano Tá pesado hoje, hein A motinha tá Mano, daquele jeito Olha Motor 250 Caralho, mano A motinha tá Pelo do camelo, hein, família A MT-09 aqui, ó Pesada, mano A tag 800 aqui, né, mano Já, caralho Tá carimbado aí, ó Já lançou adesiva aqui, ó Só nos carimbos aí E agora os caras tá atirando aqui, mano Pesado Mano, o que mais tem é escape aqui, ó Da bancada Vamos ver qual que vai aí agora, hein Quanto quer pra fazer os adesivos? Sente aí o barulhinho dessa ponteira aí Dá umas acelerada aí pra sentir o barulho dela Será que vai ser essa ponteira aí, família? Tem mais outra ponteira aqui, hein Será que vai ser essa? Ah, rapaz, acho que eu ia gostar dessa aí Agora liga direitão, manda ver direitão aí Agora tá direto aqui, ó Deixa na lenta aí Barulho na lenta aqui, ó É resumo Tem mais uma ponteira aqui, ó Será que vai ser dessa ponteira aqui, ó Caraca, que tiro, mano Pô, eu já vi uma dança Baixeira de CB3 já no traseiro pro PS Aqui é o seguinte, pessoal Nós tá entre amigos aqui, não A gente tá atrapalhando É isso aí, a gente tá só brincando aqui Nós tá aqui entre amigos Não é aglomeração Só o Brunhinho e o Pedrinho que tem que estar lá pra fora Que a gente tá no... Tá de corona os dois, né? Não vou nem de corona nada E aí vamos instalar aí pra gente ver como é que vai ficar aí Acabou de tirar aqui o escape, ó Mano, tá sem nada agora, ó Sem nada Agora vamos colocar essa parte aqui da ponteira E aí vamos ligar ela aí só com a primeira ponteira que vocês veem E depois com a segunda aí Pera aí Vamos testar mais uma ponteira aqui Pra gente ver qual que vai ficar mais da hora das duas Liga aí pra gente ver Aqui tá na lenta Mais uma ponteirinha aqui direta Vamos dar uma aceleradinha aí Caralho O bagulho ficou da hora, hein, família Emitei com a ponteira diretona aí, mano Já já vai ser novidade aí pra vocês Vocês vão ver qual que vai ser a ponteira das duas aqui, ó Que a gente vai deixar Tá me em dúvida aqui entre as duas E aí vamos escolher uma das duas Pra gente colocar aí Demorou? E aí, família Ó, o escapezinho tá sendo reproduzido aí, hein Pelo teste Chupa, chupa Chupa, chupa Barulho, barulho, barulho e marzinho moto Marzinho moto Ai Ih Ah, meu marido Queimando a barba foi só isso aqui, né É louco Pira, cara Pira Ponteirinha tá sendo finalizada aí, família Ó Já já vai pra moto aí E aí a gente vai dar um rolê aí, mano Pra vocês verem como que vai ficar essa ponteira aí Demorou? Claro Já já a ponteirinha pronta aí Mano, o troco dos caras é da hora, mano Quem quiser Mexer uma ponteira aí Fazer um esqueminha da hora Só colar com a gente aqui, ó A gente vai instalar aqui, ó Na MT-07 Demorou?